Olá pessoal, bem-vindos para mais um papo sobre arte e literatura e hoje eu vou falar um pouco sobre a arte egípcia. Então, os egípcios, uma civilização muito interessante, muito importante também para a antiguidade e que deixou suas marcas, suas influências em povos como os eutíopes, os gregos, os romanos, enfim. Gente, para a gente pensar em arte egípcia, a gente tem que lembrar sobre as grandes influências, as grandes conquistas dessa civilização egípcia e a gente pode então citar como exemplo os avanços dessa civilização nas letras, na matemática, na medicina, todos esses avanços vão influenciar outras civilizações e também temos que pensar sobre o pensamento da sociedade egípcia. Eles tinham um pensamento muito atrelado à religião, então essa característica vai aparecer muito fortemente ali nas manifestações artísticas do povo egípcio. Bem, pensando nas características da arte egípcia. As características da arte egípcia, pessoal, elas podem ser resumidas em padrão, religião, prática e elite. Agora eu vou explicar uma por uma, né? Então, característica do padrão. Por que a gente fala que a arte egípcia é padronizada? Porque eles seguiam regras rígidas para fazer suas obras de arte. Eles tinham padrões muito rígidos, muito fixos, o que impossibilitava a subjetividade desses artistas, vamos colocar artistas entre aspas, porque eles não eram considerados artistas, essas pessoas que faziam as obras de arte, né? Então, esse padrão era muito rígido, a gente vai ver isso em toda a arte egípcia, tanto na pintura, quanto na escultura, tanto na arquitetura também. Então, eles seguiam regras fixas, não podiam sair daquelas regras. Por exemplo, uma das regras fixas que eles seguiam, um dos padrões fixos que eles seguiam, era com relação à representação dos deuses. Os deuses eram todos representados com corpo humano e cabeça de animal. Bem, a religião, já que a gente está falando em deuses, vamos pensar na religião. A religião é uma característica forte dos egípcios. Então, eles acreditavam em vida após a morte, eles acreditavam que os deuses podiam interferir na vida humana. Então, a arte egípcia é muito apegada à religião. E também é muito prática ao mesmo tempo. Eles têm um sentido prático para essas obras que eles criaram. E elite, por que eu falei elite? Eu falei elite, gente, porque os personagens representados na arte egípcia eram os personagens da classe dominante, era elite. Claro, assim como eles representavam a classe dominante, eles também acabavam tendo que representar as classes menos providas. Então, eles representavam, por exemplo, os reis, os faraós, mas na mesma imagem eles colocavam os trabalhadores. Então, a ideia central deles era fazer uma representação da classe dominante, dos deuses também. E com isso, quando representavam aí, sei lá, o cotidiano da classe dominante, eles também acabavam retratando alguma coisa dos povos, da camada da sociedade menos abastada. Os escravos, os trabalhadores, enfim. Então, gente, é isso que a gente vê, principalmente nas pinturas da arte egípcia. Agora, falando em pintura, vamos tentar, então, falar um pouquinho sobre cada linguagem artística, cada manifestação artística presente dentro da arte egípcia. Vamos pensar primeiro na pintura, já que a gente estava falando de pintura, né? A pintura, então, ela segue um padrão rígido de normas para ser executada. Uma das normas é a lei da frontalidade e também não tem perspectiva. A gente nota que não existe perspectiva nas pinturas ali egípcias. E outra característica bem interessante da arte egípcia é a questão da representação da grandeza e da hierarquia dos personagens representados. Então, o que a gente vê? A gente vê que a grandeza e a hierarquia era representada a partir do tamanho das imagens dos personagens. Então, por exemplo, um faraó, a imagem dele era maior do que a mulher dele. Então, o faraó tinha a imagem maior, depois tinha a mulher dele com a imagem menor, aí depois tinha o sacerdote com a imagem um pouquinho menor também. Então, ia diminuindo, assim, o tamanho dos personagens. A gente consegue perceber muito bem isso nas pinturas que a gente tem conhecimento aí dos egípcios. E também tem uma característica interessante que é que a maioria das pinturas elas são acompanhadas pelos hieróglifos também. Então, as letras ali, né, símbolos das letras ali e das mensagens dos egípcios geralmente acompanham as pinturas. Bom, mas a gente também pode pensar em escultura. A escultura, assim como a pintura, segue os padrões rígidos, ou elas eram feitas em pé, ou elas eram feitas sentadas, e aí seguindo um padrão ali bem estático, bem sem subjetividade, sem nada. E essas esculturas, gente, geralmente eram feitas para a adoração dos governantes, com esse sentido, né, de adorar os governantes, mas também eram feitas para adorar os deuses. Então, eles até acreditavam que a escultura tinha o espírito do deus ali dentro. Então, eles levavam muito a sério essa questão da representação dos deuses. Como eles acreditavam também na vida eterna, a ideia era eternizar também a imagem desse faraó. Bem, e por último, arquitetura. Falar um pouquinho sobre arquitetura. Na arquitetura, a gente tem como principais expoentes as pirâmides, que são reconhecidíssimas, Keops, Kefrem e Miquerinos, né, são as pirâmides mais conhecidas do Egito. E a gente tem também os templos. Então, tem essas duas formas de manifestação, vamos dizer, artística, dentro da arquitetura aí dos egípcios. As pirâmides. As pirâmides eram os túmulos dos faraós e serviam para representar essa questão da vida pós-morte ali dentro dessa pirâmide do faraó. Eles colocavam, então, os objetos do faraó, eles decoravam a tumba. Então, tudo pensando nessa questão da vida pós-morte, como que esse espírito ia se sentir depois da morte. A gente tem também exemplos de pirâmides mais simples, mas as mais conhecidas são essas mais grandiosas feitas para os faraós. Inclusive, dentro delas que foram encontrados muitos tesouros, né. Vamos lembrar aí da pirâmide de Tutankamon. Do templo, né, do templo não, desculpa, da tumba de Tutankamon. E o templo, feito para agradar os deuses. Então, como eles achavam que os deuses podiam interferir na vida cotidiana dos seres humanos, eles levavam muito a sério essa questão dos templos também. Faziam oferendas, rituais, tudo dentro dos templos para agradar os deuses. Bem, então, gente, eu acho que era isso, né, falar um pouquinho sobre a arte egípcia. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo. Se gostaram aqui do conteúdo do canal, inscrevam-se aí no canal. Ativem o sininho para receber as notificações. E também curtam o Boteco lá no Facebook. Sigam a nossa página lá no Instagram. Tudo isso para vocês manterem esse contato aí, aqui com os conteúdos do canal. Além disso, se tiverem algum comentário sobre esse conteúdo, deixem aí embaixo do vídeo que a gente conversa. Por último, gente, antes de finalizar esse vídeo, último recadinho sobre as minhas aulas para os alunos que estão estudando, então, para a prova da FUVEST e da Unicamp. Para os alunos que estão se preparando para o vestibular da FUVEST e da Unicamp. Para esses alunos, eu montei grupos de estudos onde nós vamos estudar as leituras obrigatórias desses vestibulares da FUVEST e da Unicamp. Quem quiser participar desses grupos ou saber como eles funcionam, basta mandar uma mensagem, então, pelo meu e-mail particular ou pode mandar uma mensagem pelo Instagram do Boteco que eu respondo. Eu vou deixar as formas de contato aqui na tela e também vou deixar as formas de contato aqui na descrição do vídeo para quem precisar. Dito isso, eu vou parando por aqui. Agradeço quem ficou até o final do vídeo e até a próxima. Agradeço quem ficou até o final do vídeo. Obrigado.